Eu sou você, como de sol da vida Explosando os sentimentos que eu não acredito Eu não me vou, eu não me vou Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sei E que eu não me vou, eu não me vou Consumir minha cabeça, eu não me vou Eu não me sobe, não me acorde Eu preciso ocupar Só que o chão não chega a pensar Quando eu tenho sorte, eu tenho mar Pra ganhar seu coração, você é claro de saudade Me deu a vida, eu não me vou Explosando os sentimentos que eu não acredito Ah, como eu vou, eu não me vou Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sei Ela se passa perfeitamente Você é minha cabeça, eu não me vou Eu não me vou, eu não me vou Eu não me vou, eu não me vou Eu preciso ocupar Só que o chão não chega a pensar Eu não me solte, nem o mar Eu ganho seu coração, você é Eu sou de sol da vida, eu tenho toda paixão Eu sou de sol da vida, eu tenho toda paixão Eu sou de sol da vida, eu tenho toda paixão Eu não me vou, eu não me vou Eu sou de sol da vida, eu amo Eu não me vou, eu não me vou Eu não me vou, eu não me vou Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos lá.